E aí, princesa, deixa o like no vídeo aí. Mas vocês acabaram de falar que eu tenho que ser rofa. É só falar assim, ó. Só quem é princesa, deixa o like, é nóis. Ó, gostei, hein? Quem é princesão, deixa o like e tem pintão. Mas isso aí não é maloqueiro? Não. Não, mas a gente pode ser maloqueiro, porra. Você que não pode. Tem que falar princesa e o Brasil. Nossa, olha o teclado do cara. Olha o teclado do cara. Eita porra. Eita porra, mano. Foda-se, ele vai hackear nosso jogo, velho. Gente, é quatro e meia da manhã. A gente não achava ninguém, a gente veio pra Dimitrinha. É, porque lá já são dez da manhã, né, moleques? É, a gente veio pra cá passar raiva. No lag. Eu vou repassar em cima, hein, piranhos. Piranhos? Nossa, de princesa foi pra piranhos. Não, a princesa é o seu, Felipa. É, Felipa, para de jogar se não sabe o que ele passou aí. Como é o apelido dos seus inscritos, Felipa? Nossa, crise. Vem pro Alcolete prometido. Vem pro Alcolete prometido. Vem pro Alcolete prometido. Felipa. Felipa. Felipetos, eu acho que é Felipetos. Felipetos e Felipetos. Ai, hoje vocês estão que estão, hein. Isso é culpa sua, Felipim. Hoje eu assisti a... Hoje eu assisti a animação do Felipe Neto, Malacor. Filho, não vou responder não, não vai gravar. Fala mais Ah, esqueci Ah, fiz errado, mano A gente tá aí embaixo, puta que é a maior fase Tem aqui, tem aqui, tem aqui Pode ir que tem câmera ali Gente, ninguém pegou colete Eu coloquei na hora Ah, Felipinha, você esqueceu de dropar os coletes Felipinha Não, eu dropei, gente, de verdade, gente, pelo amor de Deus Eu dropei de verdade na hora Mano, eu morri agora só por Deus Ah, mano, vamos testar os caras não, hein Ah, eu vi a alfa, ele acabou de colocar o colete ali Eu vi Ó, tem um termite do lado da garagem Eu tô vendo, eu tô vendo Não acredita no Driz, ele é todo mentiroso Fica ganhando Ô Driz, quando ele entrar, você me avisa? Eu tô marcando ele Tá de hack, filho da puta Agora ele saiu, agora ele saiu do visão Trouxa Se eu tô de hack, o meu é melhor, filho da puta Agora a única câmera que eu posso usar é dos armários O termite já explodiu, o kit já explodiu ou não? Cuidado, Patife, cuidado Não, ele não chegou ali não Ah, então já era Então GG, querido, eles não tem mais como entrar não Vou entrar por cima aqui Malakói Ae, boa, mano Caramba, eu tô com oito de vida, moleque Driz, você tá nas câmeras? Não tem câmera mais não Tem agora, ó Fica aí Nada Tem um cara dentro da madeira, eu tô ouvindo o passo Ó, tem um cara agora em cima dos armários ali Tá mirando em cima dos armários, lá de fora De fora? Tá, naquele buraco em cima dos armários lá Qual? Mostra aí qual buraco, eu tô na sua câmera Tô vendo o que você tá controlando Aqui, ó Ele tá aqui em cima Tô bem de ver Ó, jogou mais smoke agora aqui, ó Jogou um drone Ah não, é drone Você entrou numa zona e nem fica controlada Sai agora mesmo Só que eu só feri, que merda, não Só feri, só É um glass, mano São três vivos, Patife São três vivos, Patife Não funciona, Patife Ih, pegou Desculpa Ah, sério, gente? Patife, começa a jogar bem Se eu funciona demais Ah, não consigo Olha o que você fez, velho Olha o que você fez Que idiota, né? É o que eu tô muito fofo Olha essa tática dica aqui, ó Pô, Felipa Tem um deitado aí, Felipa Tem um deitado aí Só segura É um Só sobrou um, gente Só sobrou um Não, só dois É o... É o... É o Zed, não Eles levantaram? Eu deitei? Eles levantaram? Mas tirando em você, Felipinha Pô, rapinha Agora é só o glass Vou nem fazer nada Recorre, recorre, recorre GG, vamos ganhar Desculpa, time É que tava muito fácil, mano Eu não podia não emocionar desse jeito Não sei se vocês me conhecem Sabe quando tá tudo dando certo? Eu atirei numa parede Dei um bocão no maluco Eu joguei uma C4 E deitei o outro Acabou, velho Ih, tá em cima de vocês aí Nossa Deu um freeze no meu jogo, mano Vai, Felipinha Só fica a mirada aí Fica a mirada aí É aí mesmo Mas eu não iria não, Felipa Eu fico feliz mesmo, Felipa Ele vai aparecer com a mirada na tua cabeça Só vai atirar E vai ser o feijãozinho na testa Ah, agora meu rainbow crashou Com... Ocorreu um crash mesmo Ah, Sterinho Volta aí, querido Tá tempo Vai, Felipa Não tem a vache instalada aí não, né, Sterinho? Não, não, não Ó o drone do teu filho Drone, 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 drone Corre, corre, corre Mete pra daí agora Você vai ter que puxar Ah, não, acabou Não tem o que fazer não Ah, caiu, caiu Tô direita, tô direita Tá vendo que eu não fiz na partida passada Fiz agora Boa Vamos ganhar Sabe o que falta em você, Felipa? Humildade 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 Olha, eu acho que as pessoas não concordam com você não Eu sou bem humilde Ih, a Felipa fica médio em qualquer coisinha, né? Não tô médio Ah, não, não vou brincar mais não Ah, tá bom Ah, ninguém vai de Tether, eu não vou de Tether Knight não Não, não brinco mais Sabe qual que é? É que eu tenho que aceitar e dar risada Se eu retrucar, você acha ruim Não, não é que ele acha ruim É que você achou ruim Esse vídeo aqui já não vai pro ar, hein Ok, vai agora Treta News, fica de olho aí, querida A gente vai se morrer Treta News aí, ó, ao vivo TPM aí, ó TPM, Nils TPM, cura com louça, viu? Eita porra Olha, galera Vai lá no canal do estéreo, galera Dá dislike, não vem no meu não É Ah, não vem Não vem não Vai no canal da Filipe, ela tá de TPM, foda-se Verdade, é foda-se Oxi, por que eu? Filipe Vai no canal da Filipe, ela reclama Reclama da TPM dela Vai lá, porra, Filipe Vai lá perguntar pra ela por que ela tá chorando Fala que não aguenta mais tanto drama Andar de cima, queridos, terceiro andar Third floor Foda-se Foda-se, a gente tá sem termax Tamo Vem fodendo Só eu da intermax nessa porra Desfudei Isso aí, patife Parabéns do container biológico desconhecido Encontre o container biológico Sabia, sabia, lixo, lixo, filha da puta Cusão, mano, que cara cuzão, velho Jogo quebrado também, do inferno Tá aí embaixo da porta Amir, embaixo da porta Under the door, the other door, not this door, the other door No, other door Up door, yeah Kill him, kill him, man Eita porra Carregadores Que ela sai da direita, eu acho Passou, passou, passou Inimigos eliminados Missão aliada bem-sucedida Nossa, que tática foi essa Pera aí, depois a gente podia explode pro pessoal mirar aqui A tática do BF lá, da Bayoneta A tática da Bayoneta Viu como é boa essa tática aí, ó Abraça a morte Alguém vai de shot, cara O Atamir vai de shot Será? Como é que você vai dar cal pra ele? Ele não vai de shot Ele não vai de shot Ele não vai de shot Ele tá de metade ou ele? Ele tá de metade ou ele? Eu vou de 12 Atamir, shot 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 Atamir 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 Vodka Atamir 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 O que você está fazendo, cara? Você foi de shot ou de shot? Foi, o que você quer? Para aí, sai os sapones aqui Só ouro Olha Eu dropei o colete Vou até marcar Ah, fez uma para sair do zero Vim querer dar calma Ativa, tira aqui, para mim Atira, filho Eu queria pegar meu colete Tira Tira aí Ué Tira aí Tira aí Joga, joga a sua bombetinha bem aqui, ó Dez segundos e contando Vai ficar longe Eu não tenho mais reforço, desculpa. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Segura. Coloquei. Sério? Sério, Atamir, seu filho da puta. Parecia até cá só por ser idiota. Ó, tem um cara ali em cima esperando a gente marotar. Não, não vai. Ó, princesinho, princesinho, em cima do muro ali, onde eu marquei, ó. Em cima do muro onde eu marquei. Ele tá lá, ele tá parado, ele tá em cima do spot ali, é só atirar. Pegou um, ele desceu, ele desceu, ele desceu. Não, não, beleza, não, beleza, deu um hit nele. Termiteou. Eu, 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 o cara começou a termite, ele começou a tirar na parede. Acho que tá no Season 1 ainda, o bug do Termite. Matei. Esse daqui que eu tô sentindo que vai dar merda. Achei um Glazer ali, ó. Onde que ele tá? Tá ali, onde eu marquei, ó. Dezesseis metros ali. A parte da frente de Glazer, ele vai tentar pescar a gente. Ele tá em cima? Não, ele tava embaixo ali, ele tava atrás dos pneus ali. Acho que agora ele vai dar a volta pelo muro. Olha, ele tá ali, tá ali ainda. Marquei ele, marquei ele, marquei ele. Mas eu não consigo pegar não. Ele deu a volta pelo mapa. Será que eu consigo mandar um C4 nele? Nossa, eu tô muito ruim pra destruir drone. Olha o drone aí, ó, Atomir. Ah, me pegou. Fiquei demorando muito. Lima? Atomir, não seja burra, Atomir. Pega ele, Atomir. Atomir não pegou ele, né? Ah, o Glazer entrou, Glazer aqui. Tá aqui em cima de mim. Ó, Atomir pegou ele. Nossa, o Atomir tava ali que nem um ninja. Nossa, quem passou igual um ninja foi o Thermite. Passou igual um flash. Ó, Atomir, ó, Atomir tirando. Olha isso, olha isso. Nossa, Amir ainda lá pra cima. Eita porra. Jesus é mundial, né? É. Jesus. Apesar de que Deus na Rússia é assim. Não, Deus na Rússia é assim, ó. Pode. Cês são fodas, mano. Cês são fodas, mano. Cês são fodas, mano. Adoro suas piadas despreconceituosas. Cês gostam de uma zoeirinha, né? Cês gostam de machinofobia. Cês adoram... Adoram matar uns imigrantes. Localize o container biológico. Eu acho que vai ser lá embaixo. Eu acho que eu desacho o que todos os achadores acham. Não, é no primeiro. É lá embaixo. É lá embaixo, lá embaixo. Bom trabalho. O container biológico foi localizado. Cês adoram aqui. Os idiota não vão... Tem... Mute. Não, mas que é objetivo já. Ah, não tem termite. Não tem termite. A culpa é minha. Faltam dez segundos. Não, vou trocar de spawn não. Tentar entrar ali pela frente. Inserção em cinco segundos. Se a gente for pela garagem lá e cair no bombeiro. A gente vai ter que, na real, ir um pela escada de entrada, um pelo bombeiro e um por cima ali. Tem um alçapãozinho ali que a gente vai ter que quebrar. Vai botar em algum lugar aí. Filipinha, vamos para essa sala um aqui, ó. A caveira está no último andar, mano. Espera aí, Filipa. Espera aí, Filipa. Quebra aí, vai. Sai. Clear, clear, clear. Pode entrar, Filipa. Entra e vira na porta. Beleza. Entrada uma aberta. Já eles têm que se preocupar com uma. Filipa, dá a cover aí, rapidão. Ah, eles não reforçaram aqui o armário não, mano. Ih, tem milk aqui. Não, Atamiro, sua mula. Não, Atamiro, sua mula. Ai, meu Deus do céu. Vem carregando! Eu vou matar o cara. Gente, o que tá rolando? Eu já desci aqui com ele. Eu já desci aqui com ele, mano. Eu também, filho. Tô aqui dentro agora. Eu nem sei o que tá acontecendo com essa porra. Deu ganho, deu ganho. Vai aí. Acabou. Caralho, hein, mano. Eu não queria que a Thumbira entrasse, não. Ele entrou e levou tudo ali. Nossa, você me passou na última hora. Poxa, se eu matei o último, por que que não foi em mim aqui? Afinal, por que? Ah, porque eu dominei. Eu dominei o negócio. Ah, foi difícil, hein, gente. Essa aí, pessoal. Gente, deixa o like aí, tá? Eu não tô de TPM. Um beijo.